Eu diria que é mais que urgente a transformação do modelo de concessão fixa no Brasil. Eu acho que já se passou, desde 1999, alguns perto de 17 anos já desse processo. Hoje, embora a telefonia fixa eu considero que seja um instrumento importante para a sociedade, é evidente que o arcabouço regulatório, o arcabouço de exploração do serviço tem que ser alterado. Nós temos hoje uma grande necessidade de expansão de banda larga e evidentemente que de alguma forma trocar essas metas de telefonia fixa por metas de banda larga sem abrir mão, evidentemente, de que regiões deprimidas possam ter o serviço prestado, nós teremos que avançar nisso. É importante dizer que nós estamos agora na antepenúltima revisão dos contratos de concessão, depois teremos mais uma discussão de revisão quinquenal em 2020, e em 2023, caso permaneça esse cenário, o Estado terá que fazer nova legislação a começar em 2023 para a prestação do serviço da telefonia após 2025. Mas eu acredito que seria fundamental, e há pessoas que defendem tese diferente, que talvez não precisasse passar pelo nosso legislativo, mas eu acho que para que não gere nenhum tipo de insegurança futura, eu acho que o front ideal é nós fazermos uma nova legislação no Congresso Nacional que dê essa garantia. Nós poderíamos, e a Anatel já vem trabalhando nisso, abandonando um pouco a questão das discussões só do varejo, concentrar no atacado. Eu acho que nós teríamos que mudar radicalmente a forma da prestação de serviço, sem perder de vista metas, qualidade e investimento. Agora, evidentemente que eu não acredito que a Anatel consiga fazer isso sem alguma alteração legislativa. Acho muito difícil que a gente consiga fazer. Do ponto de vista geral, eu acho que o maior instrumento hoje, e também um dos principais pontos de, vamos dizer assim, de incerteza quanto ao futuro, de fato, é a questão dos bens reversíveis, a concessão, porque de fato, na própria LGT, não está dizendo quais são esses bens, vai dizer que o Estado, em 2023, é que vai nomear aqueles bens indispensáveis à concessão, e isso pode gerar, de fato, algum tipo de insegurança no investimento. E o Estado pode chegar, em 2023, achar que tais e tais infraestruturas é fundamental para continuar prestando o serviço de telefonia fixa. Eu acho que, então, portanto, a discussão da reversibilidade teria que estar nesse bojo dessa alteração constitucional, porque, evidentemente, que eu acho que o mais importante nesse processo é a prestação do serviço, é o investimento em tecnologia, do que nós ficarmos preocupados com o patrimônio A ou B daquela concessionária. Mas acho também que esse é um debate cercado de muita discussão ideológica e de muitos setores que têm uma percepção de que esses bens seriam patrimônio da União, que não é o meu entendimento particular. quando foi vendido o processo, foi privatizado, esses bens foram, são bens da concessionária, são bens da concessionária que ela pode explorar, e o Estado vai fazer a nomeação dos bens em 2023. Então, eu acho que é urgente essa mudança, depende, evidentemente, na minha visão, de uma mudança legislativa, mas, evidentemente, a gente sabe daqui para frente como vai caminhar o Parlamento. Nós não temos ainda essa questão mais clara, que a gente precisaria esperar um pouco mais. E nós temos, a Anatel tem todo ano, em 2015, para discutir a revisão dos contratos de concessão, a antepenúltima revisão. Obrigado. Obrigado.